o bruto o bruto cruel demorando mas saiu E aí o azulão e o nome que nem louco é só bicho só pô no monstro cara olha uma cara do pião pegar mais aqui vem só cruel pião e que 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 deus aí e eu dei um monte camarão aqui também mas eu que joguei já não é o bruxo querer não dá nem tempo Não dá nem tempo Não dá nem tempo, pessoal Dá tempo, macaco velho Ô, bruto Não dá nem tempo Escurecendo, o bicho vai saindo Véio do rio Ô, bonito Tem um morano Olha o véio do rio Nossa, que porrada, velho Tá cheio, alinhado Fizem aquela hora aqui, ainda vou falar pra você Não dá nem pra levar os fichos Bruto Só bruto, pessoal Vai deixando o ar, hein Ô, azul bonito Trê, trê, aí, briga gostoso Eu sei, beijo, tudo com o maré na cabeça Mete o camarão, hein, companheiro Viva, viva o trem Segura, segura Olha o companheiro aí, olha o companheiro do lado Ergue, ergue Só bruto, pessoal Olha isso Que lapa Olha o camarada ali também Só cruel Nem vou desligar a câmera Vai ser dobrou Demorando Só bruto, rusco e sistemático, pessoal E aí E aí Obrigado.